Quero dar os parabéns à humanidade Pela fase que entrou a governar É a fase consciente e racional Onde todos vão se encontrar Que linda, poteosa e racional União e a paz universal Desencanto, desencanto Pelo livro universal sem desencanto Pela fase que entrou a governar Que linda, poteosa e racional União e a paz universal Desencanto, desencanto Pelo livro universal sem desencanto Desencanto, a final Para a volta ao nosso mundo racional Uma luz está brilhando no universo Uma luz nunca vista e sem igual É a luz da salvação da humanidade É a luz racional 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 É a luz racional